Estou de volta meus amigos, vou apresentar para vocês qual vai ser o conteúdo da próxima sessão do livro que eu venho explicando para vocês nestas aulas aqui desse canal. No livro que eu vou falar para vocês é a sessão 4. Aqui você vai aprender 3 assuntos em 3 capítulos diferentes. O primeiro assunto vai ser a biomecânica, o segundo vai ser a mecânica dos aparelhos ortodônticos e está tudo inserido dentro da sessão 4. O próximo capítulo que eu vou explicar, ele vai explicar para vocês qual é a resposta biológica do corpo do paciente, ou seja, como que o periodonto vai agir em relação a incidência de forças com fio ortodôntico, com elástico, com mini implante, com ancoragem. Ou seja, a terapia ortodôntica, ela depende da reação dos dentes e das estruturas duras e moles ao redor do dente, que geram a resposta biomecânica, em referência àquela força que é emitida sobre aquele dente para ocupar um determinado espaço. Então, como que o dente vai responder quando eu colocar um aparelho? Eu vou falar para vocês no próximo capítulo, depois desse outro que eu já vou começar para vocês hoje mesmo, que é o capítulo 9, o capítulo 10. No capítulo 10, eu vou explicar para vocês qual a aplicação dos aparelhos, explicando o desenho de cada aparelho, como que cada um vai atuar nessa ação biomecânica, ou seja, o que o aparelho vai gerar no tecido dentário e ósseo do paciente, assim como as opções diferentes de aparelhos que temos no mercado hoje, que seria a ortodontia contemporânea dos aparelhos fixos ou removíveis, e como é o material de cada aparelho desse, ou seja, o aparelho pode ser feito só de níquel titânio, o fio especificamente falando, qual é o metal que está componente nesse aparelho, ou será que eu posso utilizar um material resinoso para fazer? Tá bom? Assim como nos adultos, qual as opções de tratamento que eu tenho para fazer quando o paciente já não está crescendo mais? Hoje existem os alinhadores transparentes, os famosos Invisalign, que são os alinhadores invisíveis, meus amigos. Então, qual é a mecânica que esses alinhadores utilizam para realizar o procedimento de alteração de posição dos dentes? Este é assunto do capítulo 11, onde no capítulo 11, além de eu falar sobre aparelhos removíveis, como eles são utilizados, quais as mecânicas preconizadas para cada caso, você também vai aprender sobre a evolução desses aparelhos fixos, desde o século XXI até a atualidade, início do século XXI, até a atualidade. Ou seja, o que alterou no uso desses aparelhos? A gente também vai aprender, que eu vou explicar para vocês, o que é esse tal de aparelho Edwise. Ou seja, como que esse aparelho Edwise vai controlar o movimento do dente? Existe o princípio slot-fiel, onde o fio, o fio que tem o formato do slot, ele vai fazer uma força de torque no dente. Eu vou te explicar como esses princípios são possíveis. Ou seja, e como que é a fabricação desses arcos, desses brackets? Esses brackets podem estar evoluindo com o passar do tempo. Ou seja, com a evolução da literatura científica, nós sabemos que tudo na ciência melhora. A tendência é testar hipóteses confirmatórias positivas de melhorias ou não, e elas melhorarem ou não. Então, a fabricação de novos brackets criaram os brackets autoligados. Como que é o princípio dos brackets autoligados? Como é que eles funcionam? Eu vou explicar para vocês também, de forma individual, qual a ação da dobra do fio nesses brackets. O que um fio dobrado vai possibilitar em um aparelho ortodôntico. São todos os princípios que você vai aprender nas próximas aulas. Eu vou explicar para vocês o que é o bracket que tem prescrição e o que é o bracket que não tem prescrição. O que seria essa prescrição? Nós sabemos que na confecção desse bracket em computador, pode ser auxiliado por um escaneamento intraoral, onde é formado um modelinho, modelo CAD, CAD-CAM, de estereolitografia, que é impresso em impressora 3D. Forma um modelinho de gesso. Sobre aquele modelo você produz um aparelho ortodôntico. Então, nós sabemos que aqui eu já vou começar para vocês a falar sobre o capítulo 9. Tá bom? Então, sem perder tempo, vamos lá. No capítulo 9, que é onde a gente vai iniciar aqui agora para vocês, você vai aprender justamente isso que está aqui, do lado direito da sua tela. Quais são as bases patológicas da terapia ortodôntica? Ou seja, por que eu faço uma vestibularização do dente, ele gera isso? Ou por que eu faço uma retrusão do dente, ele gera isso ou o inverso, de acordo com o centro de resistência? Você entendeu? É isso aqui que é o assunto desse capítulo que eu vou começar agora. Como que o dente responde quando você faz uma força nele? Para isso, a gente tem que começar a entender como que o dente responde quando eu não faço força nele. Ou seja, na fisiologia normal. Começamos a falar sobre o que é ligamento periodontal, fibra de Sharpey. Já ouviu falar disso? É interessante nós entendermos que a força que é aplicada no dente, ela gera um remodelamento ósseo. Nós sabemos que o dente está inserido no osso alveolar pelos ligamentos periodontais que fixam o semento que está ao redor da raiz ao osso alveolar. Então, os ligamentos periodontais fixam essa estrutura e geram uma região de equilíbrio fisiológico para mastigação. Só que nós temos que entender que o dente pode se movimentar pelo princípio da sustentação dos ligamentos periodontais. Ou seja, à medida que esse dente muda de lugar, acontecem respostas ósseas mediadas por estímulos bioquímicos que acontecem no ligamento periodontal. Que é isso que eu vou te explicar neste capítulo. Ou seja, as forças que você aplica na região do dente são migradas para o periodonto e pode estimular dois princípios. Perca óssea ou reabsorção e acréscimo de osso ou aposição. Mas isso acontece não é só nos dentes. Nós podemos interferir na aposição e reabsorção longe do dente. Aonde que seria? Nas suturas da maxila, como a sutura palatina mediana, que eu expliquei para vocês na aula sobre expansão lenta e expansão rápida de maxila. Nós podemos interferir nas superfícies ósseas dos dois lados, direito ou esquerdo do rosto. Assim como na articulação temporomandibular, influenciando no crescimento da mandíbula, como eu venho explicando nas aulas anteriores. Só que esse capítulo agora, eu vou falar daquilo para vocês, que eu falei sobre expansão rápida, expansão lenta. Só que eu vou te explicar com extremos detalhes. Então não esquece de se inscrever no canal. Tem muita coisa boa aqui e o foco do canal não é vender. Eu não vou te vender nada aqui. Eu quero te ajudar com vídeo aulas completas para te auxiliar. Então nós voltamos aqui para o assunto da aula, que a resposta biológica do aparelho, ela não vai envolver só osso. Não é só a posição e reabsorção de osso. Ela também atinge locais distantes. E existem condutas que o dentista toma no dente do paciente, que vai definir. Olha, se você fazer isso, vai afetar o dente. Se você fazer isso, vai afetar o osso. E é isso que eu quero te ensinar. No começo do capítulo, você já vai começar a aprender o que acontece no periodonto, quando você faz uma força ortodôntica nesse tecido biológico. Ou seja, como que o periodonto reage numa simples força de 15 gramas na ação do aparelho ortodôntico? Será que gera uma intrusão? Será que uma força de 60 gramas gera uma retrusão? E eu vou te explicar em precisão milimétrica, em precisão de gramas, e relacionar isso também com o crescimento normal das bases ósseas. Continuando. Então, como é a resposta periodontal em relação à função normal? Como que o tecido ósseo periodontal vai reagir mediante a essa ação normal da estrutura externa ao osso? Entende? Então, nós temos que entender o que? Meus amigos, quando a gente fala sobre um dente que está ligado ao osso alveolar, tem uma estrutura que liga esse dente ao osso alveolar. Essa estrutura vai ser representada nas aulas aqui como LP. ou ligamento periodontal. Diogo, eu não sei qual que é a espessura desse ligamento. Eu gostaria de saber. É simples. O ligamento periodontal, pessoal, ele tem um espaço de meio milímetro de espessura. Ou seja, ao redor de toda a raiz, tem meio milímetro de distância entre o semento e o osso alveolar. Diogo, você tinha falado raiz, mas agora você falou semento. Meus amigos, acima da dentina tem o esmalte. Acima da dentina, na porção radicular, tem o semento. A função do semento, uma delas, é fixar o ligamento periodontal, conectar na porção do osso alveolar. Essa distância entre o semento e o osso alveolar tem meio milímetro. Diogo, mas o que tem no meio dessas fibras? Essas fibras são feitas de quê? Tem sangue ali? Tem nervo? Nós temos que entender, gente, que o mais importante, o ligamento periodontal, elas são estruturas colagenosas, são compostas de colágeno, tá? Só que ela conecta lá no osso, onde você vê aquela porção do raio-x que chama lâmina dura. Já viu lá na porção da anatomia, da imaginologia, uma placa que você identifica como lâmina dura? É a porção óssea do osso alveolar que o ligamento periodontal vai fixar. Justamente nesta imagem, você vai entender que as fibras desses ligamentos periodontais, ou LP, não são 100% paralelas. Olha para você ver, um pouquinho mais acima da cristal óssea, ela tem uma angulação. Aqui ela tem outra. Na região apical, ela tem outra angulação. Então, nós entendemos que lá no ápice, ela é um pouquinho mais distante do dente do que no osso alveolar. Entende? Por que, pessoal? Essa fibra do ligamento periodontal, ela tem que permitir um rearranjo quando tem pressão oclusal. Só que essas fibras do ligamento, elas estão sim, anguladas. E dependendo da forma como o paciente, a pessoa mastiga, elas vão ter um rearranjo ali no tecido ósseo perirradicular. E é isso que você vai aprender agora, entendeu? Agora você vai aprender como que é essa reação do rearranjo periodontal quando o paciente morde, quando ele mastiga uma maçã. O que que acontece quando ele passa por essa ação periodontal fisiológica natural? Os elementos celulares e os fluidos tissulares são literalmente o que tem nas fibras do ligamento periodontal. Nessas fibras você vai encontrar fluido, do mesmo fluido que está presente no sangue do paciente. Você concorda comigo que entre os tecidos do corpo existe um fluido que chama fluido tissular? Então nós temos lá uma célula de muscular. Eu tenho uma veia, uma vênula, uma artéria, uma arteríola, que são veias e artérias de tamanho pequenininho, tá? Calibre muito pequeno, chama vênula e arteríola. Menor ainda tem os capilares vasculares, os capilares sanguíneos, tá? Então entre esses capilares tem um líquido que chama fluido tissular ou líquido tissular, líquido intesticial. Ou seja, e esse líquido, pessoal, ele é composto de células e o fluido que está no meio do ligamento periodontal é muito semelhante ao fluido que está entre os intestícios do corpo, tá? Ele é chamado de fluido tissular, ou seja, entre o ligamento periodontal tem um líquido, esse líquido chama fluido tissular. Diogo, e na estrutura mecânica do ligamento periodontal? Ele é composto de quais células? Tem células mesenquimais de vários tipos, tá? Junto com elementos vasculares e neurais, vênulas, arteríolas e nervos. Nós entendemos que essas células mesenquimais que estão lá no meio do ligamento periodontal, elas podem se indiferenciar e produzir outras células, tá? Então, essas células do ligamento periodontal, mesenquimais, chamadas células mesenquimais, elas passam por uma diferenciação celular e formam fibroblastos, osteoblastos. Diogo, pra que serve esse fibroblasto e osteoblasto? Toda vez que você vê uma célula, você vê blastos, formação, osteoblastos, formação, osteoosso, significado etimológico da palavra, formação de células ósseas. Blastos, ou formação, fibro, aqui é um R, né, pessoal? Fibroblastos, formação de células de fibrina, tá? Ou seja, o que vai garantir estrutura mecânica resistência pra aquela região. Fibroblastos formam células de fibróticas, né? Osteoblastos formam células ósseas. Então, na função normal do colágeno, também tem colágeno ali. Nós entendemos que esse colágeno, ele passa por uma renovação constante. Então, as células colagenosas, elas morrem e elas são renovadas. Tá? E o que que forma esse novo colágeno que tá lá no meio do ligamento periodontal? Se morre célula colagenosa, células mesenquimais formam novas matrizes colagenosas. Então, você tá entendendo que essas células mesenquimais formam muita coisa, entendeu? Célula mesenquimal se diferencia em fibroblasto, produzindo nova matriz colágena. Célula mesenquimal se diferencia em fibroclastos, que destrói colágeno. Diogo, mudou o assunto, eu entendi. Toda vez que você vê clastodestruição, o que que vem antes? Fibro. Então, destrói célula de fibrótica, né? Fibroclasto. Se o fibroblasto produz nova matriz colágena, o fibroclasto destrói matriz colágena. Porque eu entendo que o corpo, ele tá em constante renovação. A depender do tecido, renova mais rápido ou mais devagar, tá? Então, nós temos que ao redor do alvéolo ósseo, existe o semento. Ah, Diogo, tem sementoblasto? Célula que forma semento? Tem sim, tem sementoblasto. Quem que forma o sementoblasto? Vamos lá, um baixo cada vez, tá? Então, a remodelação ao redor da raiz é uma forma de proporcionar a função normal da mastigação e do suposto periodontal. Então, se os fibroblastos, que tá lá no ligamento periodontal, os osteoblastos, tá lá ao redor do semento, formando o osso, no osso alveolar, então eu tenho uma ação de diferenciação de uma população de células locais. Quem que causou isso? Essas células mesenquimais. Diogo, mas parece que essas células mesenquimais tá formando muita coisa. Sim, células mesenquimais são células que têm potencial de se diferenciar em outras células pra executar a função. Pessoal, osso é destruído por uma célula que chama osteoblasto ou osteoclasto? Lembra que clasto é destruição, blasto é formação. Então, o osso é quebrado por osteoclasto. Toda vez que você falar que tá tendo uma reabsorção óssea, quem tá atuando? Osteoclastos. Tá destruindo o osso por essa célula chamada osteoclasto. Toda vez que você fala que tá tendo uma perca de semento, quem tá atuando? Cementoblastos, que é formação, ou cementoclastos, que é destruição? Os cementoclastos têm uma função, destruir semento. Nossa, Diogo, então quer dizer que tem hora que destrói semento? Sim, o corpo humano é extremamente inteligente. Então, tem horas que o sementoblasto vai atingir a região do semento e vai destruí-lo. E é isso que eu quero te explicar. Ali no ligamento periodontal, também tem as células que são chamadas células gigantes multinucleadas. Elas são células diferentes dos osteoblastos e dos sementoblastos. Só que a ciência não prova de onde que elas surgem, de onde que elas veem. O que que gera o aparecimento delas? Existem estudos que dizem que elas são de origem hematogênica, ou seja, do sangue, né? Existem estudos que elas são células que se formam na região. Só que não chegou ainda o estado da arte. As células gigantes multinucleadas chegam daqui, tá? Continuando. Nós sabemos que o ligamento periodontal, por mais que ele tenha sangue, veias, células arteríolas naquela região, ele possui vasos sanguíneos que também possuem reações nervosas. No ligamento periodontal existem estruturas amielínicas vivas, livres, né? Desculpa. O que que é amielínica? Você lembra lá que tem o nervo, o neurônio? O neurônio tem o corpo celular, as terminações nervosas livres, né? Tem o axônio e tem os dendritos. O que que seria o axônio? É como se fosse o que conecta a terminação nervosa até o corpo celular nos dendritos. É um tubinho no meio, como se fosse um risquinho, né? Pensa num barbante. Pensa num barbante, tá? Então, no meio desse barbante tem várias bolinhas, como se fosse um colar de pérolas. Essas bolinhas, as pérolas, são a bainha mielínica. Nas terminações nervosas, quando você lê assim, ó, terminações nervosas amielínicas, quer dizer que não tem terminação nervosa com tanta mielina na região. Há ausência mielínicas de mielina. Por que que tem que ter a bainha de mielina no neurônio? Pra que o impulso aconteça de forma saltatória pelos nodos de Ranvier. Em um momento oportuno, eu vou postar pra vocês também uma videoaula sobre a despolarização, onde eu ilustro isso com grande facilidade, pra você entender com grande tranquilidade. Só que você tem que entender que as fibras mielínicas, a mielina da bainha de mielina, que tá presente na célula nervosa, ela, ou no neurônio, que é a mesma coisa, ela propicia o impulso saltatório de condução de despolarização, tá? Que gera a percepção de dor. Diogo, então o ligamento periodontal tem chance de notar dor? Com certeza. Até um determinado ponto, que isso eu vou te explicar já já. Essas terminações nervosas periodontais, elas também percebem outra questão. Então, pressão e posição, isso se chama propriocepção. Gente, propriocepção, se o dente mudou de lugar, se o dente alterou, se o dente tá recebendo uma pressão, não é dor, é diferente. Você vai conseguir identificar a diferença de dor pela pressão. Só que eu sei, pessoal, que o espaço que tá lá no ligamento periodontal tem um fluido. Como é que chama? Fluido tissular, que eu falei pra vocês anteriormente. Aquele número, o segundo número lá que eu falei pra vocês. Então, tem um compartimento, tá? Ao redor das raízes. Vamos voltar nessa foto que você vai entender melhor. Existe ao redor do dente, osso alveolar. Esse osso alveolar, pessoal, ele é poroso. Tem poros. Pra quê? Porque esse fluido tissular, quando o paciente morde e aperta, entra nesses poros. Entendeu? Só que depende da intensidade do tempo que ele tá mordendo. Tá bom? Então, a função normal do fluido é literalmente permitir que o periodonto, ou espaço do ligamento periodontal, amorteça as forças oclusais mastigatórias e propicie uma melhor estabilidade mastigatória. Tá bom? Pessoal, vamos ver aqui... Tá, vamos lá. Eu vou interromper essa aula aqui, pessoal. A aula já tá ficando um pouco extensa. E vou gravar mais uma pra vocês. Na próxima aula, eu vou continuar falando dessa mecânica mastigatória. Ou seja, o que que acontece quando o paciente morde algo mole ou algo duro, tá? Ah, eu tô comendo uma carne, eu tô comendo uma uva. O que que acontece pra começar a sentir dor? Vamos parar nesse slide aqui. Onde eu explico pra vocês que existe um espaço do ligamento periodontal, que existe um fluido. O fluido tissular. Dependendo da intensidade que a pessoa morde, esse fluido tissular escoa pelo osso alveolar nos arredores da região. Entende? Então, eu tenho que te explicar como que essa mecânica vai tá funcionando, tá? No mais, eu peço a todos que vocês se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha, estuda no like. Não deixe de se inscrever de jeito nenhum, tá? Tô aqui pra te ajudar, não é pra te vender nada não. Não esquece não. Pessoal, forte abraço. Eu já vou gravar outra aula aqui pra lançar as duas um, tá bom? Só pro vídeo não ficar muito extenso. Fiquem com Deus e até breve, meus amigos.